Está melhorando, atenção, partida para o clássico, Gilberto Diogo Santana da Cunha, a partida foi boa. Agnes é quem vai saltando a frente com uma paleta de vantagem para Jafis, que corre em segundo. Terceiro, limpo que beijinho em quarto, Daylight Dancer. Depois, Van Pate até o último, que é a Estrela d'Água. Passando pela altura dos últimos 1.500 metros, Agnes e Jafis seguem peleando pela primeira colocação com o Agnes com o pescoço na frente. Terceiro colocado é Daylight Dancer, em quarto, o limpo que beijinha, em quinto, Van Pate, depois, Estrela d'Água. Apenas 1.300 metros para o vencedor, Jafis e Agnes, emparelhadas, o limpo que beijinho em terceiro, próxima, junto a ela, por dentro, Van Pate. E pelo lado de fora, também a derrida de dança, um corpo, a Estrela d'Água. Muito parelho a carreira até aqui, 1.100 metros para o vencedor, Jafis e Agnes, sempre emparelhadas, por dentro, Van Pate, a terceiro, o limpo que beijinho, a quarta, em quinta, em última, Estrela d'Água. Da primeira, última colocada, são apenas três corpos de vantagem, quando vão passando a placa dos últimos 900 metros. Jafis tirou uma paleta de vantagem para Agnes, terceira colocada, Van Pate, em quarto, o limpo que beijinho, depois, Estrela d'Água, dele, a de dança já sobrou para o último. Passaram a placa dos últimos 800, Jafis tem um pescoço de vantagem para Agnes. Em terceiro, pelo lado de dentro, ainda Van Pate, em quarta, Estrela d'Água, em quinta, o limpo que beijinho. São 650 metros para o vencedor, vão contornando a curva do Barra Shopping, entrando pela reta final. Jafis e Agnes viraram brigando, e entre elas, a torgilha, o Olímpico beijinho. Lá por dentro, o Jafis tenta se defender, o Olímpico beijinho já está ao seu lado, Estrela d'Água vem com ela, em quarto, Agnes, em quinto, Van Pate, 350 para o vencedor. O Olímpico beijinho vai se despedindo da parceria, já tem dois e três e quatro corpos de vantagem. Em segundo, Estrela d'Água, em terceiro, Agnes, em quarto, Jafis, em quinto, Daylight Dancer, apenas 750, mais um passeio da torgilha, Olímpico beijinho. De galope, Cristiano Machado, já apenas acompanha o galão, Estrela d'Água, em segundo, com Agnes, em terceiro, cruzam a faixa final. Na quarta colocação, Jafis, agora vai chegando a Van Pate e a Daylight Dancer. Mais uma vitória autoritária daquela que é, sim, a melhor égua do cristal, Olímpico beijinho. Vitória tranquila da Olímpico beijinho, essa aí passando em segundo, é a Estrela d'Água, número 3. Em terceiro, Agnes, número 612. Em quarto, Jafis, número 1. Em terceiro, Agnes, número 712. O que é isso?